Você já viu esse peixe aqui? Ele é comum em regiões rasas, regiões de mangues e estuários, mas pode viver também nas profundezas. Eu estou aqui no laboratório de zoologia da Fundação Santo André para mostrar para vocês esse peixe aqui que se chama mamangaliso. Ele é um peixe muito peculiar. Vocês conseguem ver esses pontinhos que ele tem? Todos esses pontinhos aqui, que são mais de 500, são fotóforos, eles são órgãos bioluminescentes. Isso significa que esse peixe aqui brilha todo. Mas ele brilha principalmente para achar um parceiro reprodutivo. Olha que estratégia incrível. Ele é um peixe que durante o dia ele fica enterradinho ali no fundo, no meio da areia, mas durante a noite ele sai para caçar.